Um abraço aí pra você que é internauta do Iguatú.net e também da TV Centro do Sul. A gente continua aqui pelas ruas da cidade de Iguatú e aqui é o Rio Trussul, né? Eu recebi informações agora, há poucos instantes, que o nível do Açú de Trussul, ele aumentou em 8 centímetros devido às fortes chuvas aqui na cidade, nessas últimas horas. É a informação que eu obtive. E a perspectiva é que esse nível do Açú de Trussul irá aumentar. Essa foi a maior recarga nesse ano de 2024 até esse exato momento. Então, eu falo com vocês agora, às 10 horas e 5 minutos da manhã desse sábado, dia 30 de março, o Trussul aumentou o seu nível em 8 centímetros e a perspectiva, abraço, e a perspectiva é que esse nível irá aumentar ainda nessas próximas horas. Deus nos abençoando com muita chuva nessa Semana Santa. A gente continua aqui nas redes sociais do Iguatú.net e da TV Centro do Sul. Daqui a pouco eu volto de outro local e as informações vêm em nome exatamente do Zenir, o melhor sempre estar no Zenir.